O Allsport, motivo pelo qual traz este ano como tema, Danilo, as mulheres no esporte, incentivando assim a participação feminina nos eventos esportivos da cidade de Sorocaba. Segura! 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 Escola Municipal Marquinhos de Almeida, situada na rua Manuel Alves 250, Vila Hortência, e tem como equipe gestora o diretor Ricardo da Silva Tambaio, vice-diretor Diego. Professor Anderson de Lucena, com os alunos do projeto Eu Pratico Esporte Educacional Escolar. Jogadores de handball. E o professor Júnior, nosso querido professor de educação física, junto com seus alunos do projeto Eu Pratico Esporte Educacional Escolar, presente nas escolas de Sorocaba. Olha aí, Escola Municipal, doutor Aquiles e Almeida! Com a volta da maravilhosa fanfaga das escolas. E agora, Danilo, vamos receber o Tolédio Catavento! Boa! É essas fofurinhas circulando no nosso aniversário da nossa cidade. O Tolédio Catavento, o conselho de aprende. Música Música